Olha, eu sou a segunda mulher mais ouvida do Spotify, se estão criticando, eu tô recebendo. É, isso é verdade. Isso aí, então, pra você não importa. Ninguém me ajudou em nada, por que que eu vou me importar com a opinião alheia? Lógico que não, lógico que não. Eu vou me importar de alguma pessoa não gostar da minha música, de quem eu sou. Jesus, ele era perfeito, não agradou a todos. Quem sou eu pra querer achar ruim alguém não gostar de mim? É, a minha pergunta é porque hoje em dia tá todo mundo nessa questão praticamente correta, se isso não, de alguma forma, pode macular a sua imagem de alguma porta que você não consiga abrir. Não tô dizendo que é isso, mas é que hoje em dia a gente sabe que todo mundo tá defendendo, e no caso de ser novinha, e as crianças acabam ouvindo. Eu não tenho medo do que o outro pode fazer contra mim, porque eu tô cantando uma música que outros homens também cantam. Eu não tô fazendo nada diferente do que o outro homem já fez. Você conheceu o Catra. Sim. Certo? Um exemplo pra nós que estamos no funk. E por que que ele podia cantar que o Leon não posso? Não, todo mundo pode tudo. Então não tem nenhum problema cantar o que eu canto. Eu acredito... Eu queria...